. . . Rá! 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 Deu assim por favor Já para fora aqui Para fora aí O que é isso? Essa é a tua vida. Obrigado por assistir. O que é isso? A gente vai me atacar e eu não vou fazer nada. Agora eu vou fazer nada. Eu não vou fazer nada.